A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade de um estacionamento particular por roubo de relógio de luxo de um dos mensalistas. Reconhecendo a existência de fortuita externo, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do consumidor mensalista do estacionamento que teve o relógio de luxo roubado dentro da área de garagem. Para o colegiado, o crime foi um ato ilícito exclusivo de terceiro, o que afasta o nexo de causalidade com serviços prestados pela empresa. Em primeiro e segundo graus, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente pela Justiça de São Paulo. De acordo com o processo, ao estacionar o veículo na garagem do prédio em que tinha um escritório de advocacia, o mensalista foi surpreendido por um motociclista armado, que levou o relógio avaliado em mais de 50 mil reais. No recurso especial ao STJ, a vítima alegou que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, houve falha na prestação do serviço, pois as câmeras de monitoramento não estavam funcionando e não havia uma cancela na entrada do estacionamento para aumentar a segurança de usuários. O relator do recurso especial, o ministro Vilas Boas Cueva, apontou que, a despeito da consumação do crime no interior do estacionamento, não seria possível ao referido estabelecimento, nem constituía ônus que lhe pudesse ser atribuída em virtude da natureza da atividade comercial ali desenvolvida. Impedir o roubo do relógio, especialmente porque o bem foi subtraído diretamente da vítima e o delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, situação que caracteriza o fortuito externo, causa excludente de responsabilidade. O ministro reforçou ainda que, ao contratar o serviço de estacionamento privativo, o mensalista tinha conhecimento da ausência de cancelas no local. E em relação ao problema das câmeras de segurança, ele destacou que, de acordo com os autos, o fato não foi determinante para a ocorrência do roubo. Por fim, o relator enfatizou que a segurança pessoal-privada e a responsabilização por bens pessoais, com exceção do veículo sob guarda, são elementos que fogem aos riscos assumidos pelo estacionamento particular.